Música De volta com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui dos estúdios Camera Play, na cidade de Franca. Recebendo mais uma atração que está vindo pela primeira vez. Para quem está ligando agora, já recebemos, né, os pai e filho, que foi Paulo Henrique e Vasconcelos, dos primeiros e segundos blocos, que também tiveram pela primeira vez. E agora tenho o prazer de receber também pela primeira vez, Juliano Reis. Opa! Tudo bem, irmão? Graças a Deus. Melhor agora nesse lugar, é tão gostoso aqui. Coisa boa recebê-lo aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas. Com certeza, se Deus quiser. Vamos começar a cantar de Panapruzê? Vamos cantar uma modinha, né? Começar com o quê? Vamos fazer o Chico Mineiro, que todo mundo gosta. É isso aí. Você está cantando, todo mundo canta com a gente, pronto. É verdade. Vamos cantar, então, vamos lá. Você me ajuda aí? Vai daqui, vai lá. Fizando a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatá Viajemos muitos dias Pra chegar em Ouro Fim Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse Acabou-se o som da viola Acabou-se o som da viola Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Acabou-se o som do binário Dulcão senão Depois daquela tragédia Fiquei mais amborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unidos Quando me sinto comendo E conto meu coração Nem saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Pronto Tá aí o grande sucesso Chico Mineiro aqui na voz de Juliano Reis Agora nós vamos prozear Juliano, você já teve no programa uma vez Mas acompanhando Sim, eu vim com o Peão do Vale Valentim Grande Peão do Vale Valentim Aliás, todas as boas duplas sertaneiras Que vem daquelas bandas de lá Você tá sempre junto com os caras Vem aqui na namorada Vem aqui gravar com vocês Vem com o Juliano Jardel Já com a nova formação Já com a nova formação Juliano Já foi Fazendo uma boa segunda voz Como sempre por lá Com certeza Tem bastante primeira boa por lá também É, bastante E você continua nesse trabalho Além de ter o seu trabalho Solo Como cantor Você também tem o trabalho Como promotor Sempre fazendo alguma coisa Você fez um trabalho muito importante Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente Hoje você tá morando em Coral Mandel Coral Mandel E conta pra gente Sobre esse documentário Que você fez da vida do Goiá Sim, eu trabalhava num Um projeto que eu fui fazer lá E acabei Me apaixonando ainda mais Pelas obras do grande poeta Goiá E acabei fazendo um documentário Sobre a vida do Goiá E hoje em dia Depois disso aí Que eu terminei o documentário Eu fiz o tributo ao Goiá Lá em Coral Mandel E levei o Durval e Davi Que é grandes amigos nossos Grande, Durval e Davi Intérpretes demais Da boa poesia do Goiá E tô levando o nome Desse grande poeta Por todo o Brasil Aliás, quem quiser acessar Acessa aí Só colocar no YouTube Ou no Google A vida do poeta Goiá Que vai ver o documentário Lá na íntegra Eu tive o prazer De entrevistar Todo o pessoal Que viveu na época Com o Goiá Que ainda estão vivos O irmão do Goiá Que ainda está vivo O seu Nelson Nelson Coutinho Que o Goiá Se chamava Gerson Coutinho E tem o irmão dele O Nelson Coutinho Lá em Goiá E lá em Coral Mandel E eu acabei ficando Rumei uma esposa por lá Ficou por lá Graças a Deus Essa é a história Que te levou pra lá Sim Pra morar lá Que bacana História boa Boa Então vamos fazer alguma do Goiá O que dá pra sair do Goiá É responsabilidade demais Mas se ajuda eu Claro, com certeza Vamos ver o que nós faz Vamos fazer a recordação Recordação Vamos, vamos Grande sucesso Vamos lá Amargura Amargura pela dor de uma saudade Fui ver de novo Foi ver de novo O recanto onde eu nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza que eu senti Eu brincava com o maninho E a palmeira que o meu velho pai plantou Chorei demais Com saudades do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos já levou E onde estão meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei meus pais Adeus da goa Poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Meu pé de cedo Desfolhado Já sem vida Um tempo amargo E uma rosa Esperança Ô monge olinho Quero ouvir suas batidas A embalar A minha alma De criança Faço o recanto Que brotava Ao pé da cega Saudosa fonte Alegrava o meu viver E uma rosa E uma rosa E uma rosa E uma rosa Desde que eu deixei meus pais Andeu na goa, poço verde Na esperança Meu tempinho de criança E não volta nunca mais Não é que saiu, né rapaz? Tá aí, saudoso Goiás Recordação, belíssima música Gravada por várias pessoas Várias, várias, várias Belmonte Maraí Belmonte Maraí Valdir Misael Muita gente gravou Agora teve uma das músicas também gravada Por Chitãozinho e o Rick Solo Gravou também uma álbum Do Goiás E eu vou cantar a música do Goiás Fico tão emocionado Eu já sabia muito sobre o Goiás Mas depois que eu fui lá e tive o prazer De conhecer as pessoas que viveram na época Rapaz, até eu peço pra vocês Também vejam o documentário Você vê cada história Que esse grande poeta viveu lá Por isso que ele era muito apaixonado Por Coromandel Quase todas as músicas dele tem Ele fala lá da terra Fala da cidade Sim, sim Então é muito bonito Fala de novo O título do documentário pessoal A vida do poeta Goiás Isso Só escreve lá no YouTube A vida do poeta Goiás Acesse lá o documentário muito importante De um dos maiores composidores Da nossa boa e autêntica música sertaneja Por favor, deixe seu telefone Pra quem quiser contatá-lo Então é 34 Que é o DVD lá dos Minas Gerais Certo A Audibel Aparelhos Auditivos Pra dar um recadinho pra gente Sobre os cuidados que devemos ter Com a nossa audição Doutora Kátia O que você tem pra gente hoje? Olá Mais uma dica de saúde Nós estamos aqui para falar Da importância do ouvido e da audição Queremos deixar a dica Que você, papai, mamãe, vovó, vovó Cuidem das crianças Para que elas não introduzam nada nos seus ouvidos O ouvido é um órgão extremamente importante A criança precisa dos ouvidinhos livres Não pode colocar nenhum brinquedo Nenhum objeto E se por uma fatalidade Se porventura acontecer De vocês perceberem Que a criança introduziu Um grãozinho de feijão A rodinha de um carrinho bem pequenininho Qualquer brinquedo E vocês não viram que saiu Esse brinquedo, esse objeto Procure um médico Pra que ele possa Com o equipamento adequado Fazer a inspeção desse ouvidinho E retirar o que estiver lá dentro A infecção pode acontecer Quando um inseto Um brinquedo Introduz no ouvido E fica lá dentro É muito importante Que os pais observem Se a criança apresentar dores de ouvido Deve levar ao médico Para verificar com o instrumento adequado O que está acontecendo neste ouvido Tá aí Obrigado doutora Kátia Por mais essa dica Pra gente Pra cuidar Da nossa audição Pra você que tem problema E pra você que não tem também Tá Vamos o Ossu agora? Vamos cantar a minha Vamos Chapéu de palha É em homenagem A todos os lavradores do Brasil Eu já vou despedindo O pessoal aqui Semana que vem Tem mais Prosa Café e Viola Obrigado pela sua audiência É pra você que a gente faz O programa com muito carinho Vamos curtir mais um pouquinho Então De Juliano Reis Vamos lá Vamos lá com o chapéu de palha Chapéu de palha E uma viola Cantando sempre Uma canção É um sertanejo Simples, modesto Relíquia pura lá do meu sertão Quando eu vejo um caboclo me odia Numa casinha feita de sapês Respeito muito esse personagem Ele conserva Ele conserva meu país de pé Eu que nasci no rancho do sertão Eu sei contar da vida lá na roça Quem faz visita pela natureza Regressa sempre não a quem não gosta Chapéu de palha E uma viola Cantando sempre Uma canção É um sertanejo Simples, modesto Relíquia pura lá do meu sertão Sempre eu peço em minhas orações A Deus do céu A Deus o céu nosso criador Aumente sempre a produção da roça Abençoando cada agricultor Vocês que fazem o meu Brasil Mais forte Mais forte Vai um abraço desse cancioneiro Com alegria que eu estou Cantando Aos lavradores do Brasil Com alegria que eu estou Abenço do céu E um papel de palha E uma viola Cantando sempre Com uma canção É um sertanejo, simples, modesto, relíquia pura lá do meu sertão Sempre eu peço em mim as outras sombras A Deus do céu, o nosso criador Aumente sempre a produção da roça Abençoando cada agricultor Vocês que fazem o meu Brasil mais forte Vai um abraço desse cancioneiro Com alegria que eu estou cantando Aos labradores do Brasil inteiro Capéu de palha e uma viola Cantando sempre uma canção É um sertanejo, simples, modesto Relíquia pura lá do meu sertão É um sertanejo, simples, modesto, brilho Estou de malas prontas, calça, li, jaqueta e um chapéu de couro Pronto pra seguir Estou partindo rumo ao rancho Onde pretendo viver Até meus últimos dias É, eu preciso de amor É, eu preciso de amor E paz Quero criar cavalos, vários animais Enfim, fazer de tudo Que um rancheiro faz Quero dizer basta a fumaça, o barulho, a correria Enfim, a cidade grande É, eu preciso de amor E paz É, eu preciso de amor E paz Quero ar puro da montanha E o som calmo do campo Enfim, eu quero Tranquilidade, sossego Quem quiser que me siga Ou então me chame de caipira Porque eu não vou ligar É, eu preciso de amor E paz É, eu preciso de amor E paz É, eu preciso de amor É, eu preciso de amor E paz É, eu preciso de amor E paz É, eu preciso de amor É, eu preciso de amor É, eu preciso de amor